Cafito Fito Bandeiro, que não se deixa trepar Pro lanche das cinco e meia, sem se fazer esperar Pro lanche das cinco e meia, sem se fazer esperar Traídos pelo alçapão, perderam seu parlapio Catete com celeste, bardal com pica-flor Junto com rabo de junco, viúvinha faz dodóia Nunca tudo pior, pior Junto com rabo de junco, viúvinha faz dodóia Nunca tudo pior, pior Cafito Fito, um coxito Cambão, bourinho, caju Um bocadidinho Caçumbularam com ele Atreza ninguém Minha revista até o fim dele Os figos da mulembeira, a mandioqueira do quintal As mucas do imbondeiro, que não se deixa trepar Pro lanche das cinco e meia, sem se fazer esperar Pro lanche das cinco e meia, sem se fazer esperar Traídos pelo alçapão, perderam seu parlapio Catete com celeste, bardal com pica-flor Junto com rabo de junco, viúvinha faz dodóia Nunca tudo pior, pior Junto com rabo de junco, viúvinha faz dodóia Nunca tudo pior, pior Junto com rabo de junco, viúvinha faz dodóia